E tamo de volta com mais Dragon Age Origin. Galera, é o seguinte, eu tava pensando aqui com os meus botões, de um vídeo pro outro... Cala a boca, discípulo, deixa eu ir embora daqui. Ele fica latindo ali. Eu tava pensando, cara, eu não vou ser Blood Mage. Eu decidi, é profano. Depois do que aconteceu naquela torre, eu me traumatizei. Brincadeira, tá? Eu não vou ser Blood Mage por um simples motivo. Eu quero ser Arcane Warrior, galera. Eu acho que é uma classe que é muito mais a minha cara. Eu curto combate corpo a corpo, ao mesmo tempo que eu curto magia também. Então eu acho que Arcane Warrior vai combinar mais com a nossa história aqui. Além do mais que é muito mais maneira a quest do Arcane Warrior do que pegar Blood Mage. Que vocês verão. Bom, vamos conversar aqui com a Wynne. Eu quero saber mais sobre ela. A gente conhece a Liliana, o Alistair, o Stan, não quer falar, né? Mas vamos falar com a Wynne, porque a história dela parece ser interessante. Ah, tá tudo bem com você? É, ela é meio idosa, né? Ah, ela é cansada, né? Ainda tem vida nesses... Hum, eu posso ser escroto com ela. Você é muito vívida pra sua idade. Caramba. Não diga essas coisas. Ainda precisamos de você. Ela acha que vai morrer logo. Ah, não. Eu não sou a pessoa que deixa as coisas não terminadas. Eu vou ver isso. Eu prometo. Tá bom. Ah lá, ganhamos um pontinho de amizade com a Wynne. O que tem pra ver aqui além disso? Acho que as únicas abominações que eu encontrei foram as da torre, né? Caramba. É, a visão de uma abominação é bem... É, a visão de ver... A visão de ver o monstro que poderia ser você é amedrontadora. É, mano. Você tem suas dú... Peraí, não tem como se livrar de uma abominação? Ela tem dúvidas? Peraí, eu comecei a me perguntar se... Se há algum jeito que uma abominação possa ser... Curada. Ou se um mago poderia ser tão possuído e ainda retém a sua sanidade. A sua humanidade. Ahn... Um mago poder manter sua sanidade e humanidade quando vira uma abominação é complicado, né? Ahn... Se ele retém a humanidade, ele não é uma abominação. Sim, é a maldade e a crueldade que definem as abominências. Se aqueles que estão pertencidas, se o mago lembra a pessoa que eles realmente são, então eles não são uma abominação. Eu nunca vi isso. Obrigado por me mostrar uma outra maneira de olhar para isso. É. Tem mais coisa? Hum, o Irving contou para ela sobre o Johan. Eu imagino que o Irving viu em mim que fez com que ele me recomendasse. Caramba, a Wynne está sendo a conselheira aqui, né? Vamos lá. Ser um Grey Warden, para mim, significa fazer algo importante, né? Você quer dizer servir como protetor? Ok, vou manter isso em mente. Um bom reino, um verdadeiro reino, que se preocupa pela sua terra, usa seu poder para governar firme, mas certamente. Ele serve sua pessoas primeiro e primeiro. O reino que não faz isso, que acredita que ele é entitido à sua poder, que o abusa e usa seu próprio means, é um tirante. Então, de uma certa maneira, ter poder deixa você confinado. Se você vive aparte de outros, e suas ações afetam apenas você, você pode fazer o que você quiser. Mas se você tem poder, influência e força, sua cada ação vai ser como um caixão de água, em um caixão de água, em um caixão de água. A caixão causa ripples, e as ripples se espalham. Pense de como longe eles vão ir, como longe eles vão se tornar, como eles vão afetar o caixão. Mas eu já lhe ensinou o suficiente para hoje, eu deveria parar, antes de me dar o meu bem-vindos. Chega, né? Chega de Wynne por hoje. Bom, vamos lá. Acho que não tem mais nada para falar com o Alistair, pelo menos sobre o R. Amon. Vamos ver aqui. Uma pergunta... Ah, eu nunca perguntei sobre a origem dele, né? Como que esse R. Amon criou você? Ele não quer falar. Não é o que eu me lembro quando você falou com a Flemich. Bom, se você vai olhar e preguntei sobre os factos, então, bem, bem. Vamos ver, como eu explico isso? Eu sou um bairro, e antes de fazer alguma dúvida, eu quero dizer o tipo de pai. Minha mãe era uma garota de jovem em Redcliffe, que morreu quando eu era muito jovem. Arleman não era meu pai, mas ele me levou em, de mim, e colocou um rosto sobre minha cabeça. Ele foi bom para mim, e ele não tem que ser. Eu respeito o homem, e não me culparei por me enviar para a Chantria, quando eu era mais jovem. Hum, então a mãe dele era uma criada que engravidou do R. Amon, né? Hum. Ele não era... Ele não era seu pai, então você sabe quem é seu pai? Eu sei quem eu estava contigo era meu pai. Ele morreu até mesmo que minha mãe fez, de qualquer forma. Não é importante. Arleman eventualmente casou uma jovem de Orlé, que causou todos os problemas entre ele e o rei, porque foi tão rápido depois da guerra. Mas ele a amava. De qualquer forma, você, Arleman, resentei os rumores que me pegou como seu bastardo. Eles não eram verdadeiros, mas, claro, eles existiam. O Arle não se importava, mas ela se importava. Então, eu fui empolgado para o monasterio mais próximo ao idade de 10. Só assim mesmo. O Arleza me mostrou que o castelo não era casa para mim a partir desse ponto. Ela me despeitou. Caramba, ele foi expulso porque a mulher do cara não gostava dele. Coisa horrível. Hum. Isso é uma coisa estranha de se fazer com uma criança. Talvez. Ela se sentiu afetada pela minha presença. Eu posso ver isso agora. Eu não posso dizer que eu o aflame. Ela se perguntou se os rumores fossem verdade. Eu acredito. Eu me lembro que eu tinha um amuleto com o símbolo de Andraste. A única coisa que eu tinha de minhas mãos. Eu estava tão fúreo de ser enviado. Eu aquei e aquei na ponte e se despeitou. Uma coisa estúpida, estúpida a fazer. Ele foi abandonado no monastério. Chegou uma hora que ninguém mais foi ver ele, mano. Hum. E você acha que ele vai nos ajudar? Eu acho que sim, sim. Essa notícia que nós ouvimos sobre ele sendo morto me distúrbora. Eu me pergunto se nós não descobrimos que o Loghain chegou à mesma conclusão que nós temos. De qualquer forma, isso é realmente tudo que existe para a história. Bom, essa história dele é muito importante para o próximo ponto que a gente vai agora, né? A gente vai estar indo para Radcliffe. Eu não vou estar mais conversando com ninguém por enquanto. A gente vai estar conversando mais depois. Vambora. World Map. Vamos lá. Alistair. Sim. Morrigan. E Stan. Sim. Simbora, mano. Vamos para Radcliffe. Radcliffe é aqui. Onde que fica Radcliffe? Radcliffe Village. Vamos lá. Eu não vou estar fazendo nenhuma dessas side missions por enquanto, tá, galera? Pan Lauren Lands. Souljus Peak. Por enquanto, eu não vou fazer nenhuma dessas. Ostaga. Já fomos. Vamos lá para Radcliffe. Um combate. Então, o Alistair era um órfão que não conheceu os pais e foi criado na igreja. Segunda. Aos, amiceia. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Oh, louco! Contrataram um assassino pra me matar? Concentrate, como nós praticamos. Agora, o fogo! Caramba! Vários Darkspawns! Nossa, tá dando uma queda de FPS explodida aqui. Parece que voltou ao normal agora. Nossa Senhora! Maluco! O que travou esse combate foi esse tanto de partícula na tela, né? Morreu uns maguinhos aqui, coitado. E aí, mago? É, um morreu, né? Não são todos capazes de lutar, não. Um faleceu. Vamos ver se o Stan consegue usar o machado de duas mãos que eu peguei. Dá menos dano. Pera, mas tem chance de crítico. Tem chance de crítico. Parece que é melhor. Que bagunça foi essa batalha agora, cara? Vamos colocar umas poções de vida aqui no inventário. Colocar o Injury Kit aqui. Eu esqueci de programar o Stan pra fazer as paradas direito, né? Vamos ver a Morrigan. A Morrigan vai ser uma controladora. Não. Debilitator é melhor, não é? Debilitator Ranged. Pra não ir pra cima. Vamos lá. E tem que colocar uns pontinhos nela, né? Eu nunca vou usar as builds de Shapeshifter da Morrigan. Eu sempre acho besta. Virar urso. Flying Swarm. Eu acho bem merdinha, tá ligado? Talvez seja bom mais pra frente, mas... Tem que pensar. Death Magic... Olha, isso aqui é bom, Death Magic. Eu consigo me curar com isso aqui. Sugar o corpo dos inimigos em volta e me curar. Ou eu posso continuar pegando magias de... Não, magias de dano de gelo é ruim. Acho que eu vou pegar Bear Shape. Eu vou pegar pela... Pela ciência, tá ligado? For the science. Enquanto isso, os outros personagens eu vou deixar do jeito que tá. Esses maguinhos aqui... Fizeram um estrago, mas... Eles não tão prontos pra enfrentar Dark Spawns não, mano. Se nosso grupo não tivesse aparecido aqui... Eles teriam todos morrido. Se tem alguma coisa pra encontrar aqui... Provavelmente nada. Vamos continuar seguindo pra Red Cliff. Olha... Podemos falar por um momento? Hum, o Alistair. Preciso te dizer algo. Eu... Deve ter falado antes. O que você quer falar, maluco? Fala aí. Eu te disse antes como o Arl Eamon me criou, certo? Que minha mãe era uma garota servida no castelo e ele me levou. A razão que ele fez isso... Foi porque... Bem... Porque meu pai era o King Marek. O que fez Kalen meu... Meio-brother, eu acho. Caramba! Ele é meio irmão do Kalen que morreu? Caraca! Então você não é só um bastardo, você é um bastardo real. Eu não queria saber mais, hein? No... Eu acho que vai ser uma... Que me decidi... Mas eu deveria ter falado? Não, cara... Eu gostaria. Eu não tinha certeza. Tudo bem? Ah, tá bom Loghain sabe isso? Ok Ele é um pretendente ao trono, então Eu espero que não, eu sou de um commoner e um Grey Warden Foi muito claro para mim, antes de mim, que não há espaço para mim Não há razão para mim fazer rebeliões, ou seja, e isso está bem por mim Não, se há um filho para ser encontrado, é Arl Eamon, ele mesmo Ele não é de sangue, mas ele é Caelan's uncle E, mais importante, muito popular com a gente Se ele é realmente como ouvido, não, eu não quero pensar Eu realmente não Ah, o seu comando, meu príncipe Beleza Então o Alistair É da realeza E ele não contou nada para a gente Sem problema Eu pensei que eu vi os viajadores chegando pela rua, mas eu não acredito nisso Você veio para nos ajudar? Ahn Qual o problema? Do que você está falando? Quer dizer, se é sobre o Ar e Eamon está doente, eu já ouvi Ele pode ser morto, por tudo que sabemos Ninguém já ouviu de o castelo em dias Nós estamos atacando Monstas come out do castelo every night e atacam nos até a hora Everyone's been fighting And dying Apparently everyone seems to agree That a blight is the perfect time to start killing each other Marvellous, really We've no army to defend us No Arl and no king to send us help So many are dead And those left are terrified they're next Hold on, what is this evil that's attacking you? I, I, I don't rightly know I'm sorry, nobody does I should take you to Ban Tegan He's all that's holding us together He'll want to see you Ban Tegan, Arl e Man's brother, he's here Yes It's not far if you'll come with me Caramba, então durante a noite Criaturas saem do castelo e atacam todo mundo It's Thomas, yes? And who are these people with you? They're obviously not simple travelers No, my lord. They just arrived and I thought you would want to see them Well done, Thomas. Greetings, friends. My name is Tegan, Ban of Rhaenusphere, brother to the Arl I remember you, Ban Tegan. Though the last time we met, I was a lot younger and covered in mud Covered in mud? Alistair? It is you, isn't it? You're alive! This is wonderful news! Still alive, yes. Though not for long, if Tern Loghain has anything to say about it Indeed, Loghain would have us believe all Grey Wardens died along with my nephew, amongst other things Ahn, você não acredita nas mentiras de Loghain, né? What? That he pulled his men in order to save them? That Caelan risked everything in the name of glory? Hardly Loghain calls the Grey Wardens traitors, murderers of the king I don't believe it. It is an act of a desperate man So you are a Grey Warden as well. A pleasure to meet you I wish it were under better circumstances Ahn You are here to see my brother Unfortunately, that might be a problem Eamon is gravely ill No one has heard from the castle in days No guards patrol the walls And no one has responded to my shouts The attack started a few nights ago Evil Things surged from the castle We drove them back, but many perished during the assault Esse cara confrontou Loghain, não confrontou? Quando ele foi coroado? Lá atrás, no comecinho do jogo Acho que era ele Ahn Que tipo de mal você tá falando? Some call them the walking dead Decomposing corpses Returning to life with a hunger for human flesh They hit again the next night Each night they come with greater numbers With Caelan dead and Loghain starting a war over the throne No one responds to my urgent calls for help I have a feeling tonight's assault will be the worst yet Alistair, I hate to ask But I desperately need the help of you and your friends It isn't just up to me Though the Grey Wardens don't stand much chance against Loghain without Arleman Ahn É claro que a gente vai ajudar There are no Darkspawn here and nothing to gain It is a fool's errand Ahn Tem uma chance de resgatar o Arr A gente tem que tentar Perhaps How pointless to help these villagers fight an impossible battle One would think we had enough to contend with elsewhere Thank you, thank you This means more to me than you can guess Thomas, please tell Murdoch what transpired Then return to your post Yes, my lord Now then, there is much to do before night falls I put two men in charge of the defense outside Murdoch, the village mayor, is outside the Chantry Sir Perth, one of Eamon's knights, is just up the cliff at the windmill, watching the castle You may discuss with them the preparations for the coming battle Ok, hum, eu queria discutir a situação contigo Of course Hum, você tem alguns cavaleiros aqui Ah, a busca pela urna sagrada Yes, I question Isol's decision to send so many knights in search of this relic That I am a practical man where she is a woman of great faith Sir Perth was one of the knights sent on this quest Perhaps you should speak to him if you wish to learn more Ahn... Por que você tá dentro da igreja com os aldeões? Sir Perth insist He wants me to be with the villagers So everyone he needs to protect us in one place I don't mind, to be honest The point of all this is to protect the villagers And I can do that best here This is the last line of defense Should things go amiss Hum, isso... Isso não parece que eu vai... Não, não vou falar isso não Ahn... Você precisa de mais homens aqui com você? We could bring some men in to stand beside me But I'd rather keep the monsters away from the villagers if possible Hum, então o que acontece depois que a batalha acabar? Hopefully we can find the source and stop it before it causes any more damage With luck we'll also find Eamon and be able to help him Ahn... Por que essas coisas... O que exatamente... São essas coisas que atacam o vilarejo? I do not know They seem to be walking corpses Men with rotting flesh that continue to attack even with the gravest injuries Undead Spirits possessing the dead There could be several causes behind such a thing None of them pleasant Vamos voltar Very well Luck be with you, my friend De volta ao trabalho Bom, deu pra ver que a Morrigan não gostou Nada da gente ajudar essas pessoas mais fracas A Morrigan odeia gente fraca, né? Tadinha Tadinha das pessoas, né? Ahn... Você consegue saber se eu sou um mago? Do not fear I am not about to raise a rabble against you I am sure your magic will prove valuable before the day is out So, when you are useful, that is when you are not lynched Hmm? Tis good to know Allow me to introduce myself I am revered mother Hannah Head of this chantry Which for the moment is a place of refuge for these poor villagers They are terrified of tonight's attack And I fear these walls will not keep them safe What can I do to help with your task? Ahn... Eu gostaria... Da sua benção, mãe Of course, child Blessed art thou who exists in the maker's sight Blessed art thou who seeks his forgiveness A Morrigan A Morrigan A Morrigan ficou puta de novo, cara O Alistair gosta Porque ele é religioso, né? Mas ela... Beleza Será que tem mais alguma coisa a pedir pra ela? Hum... O quão segura é essa igreja? Ahn... Tá bom Não tem mais nada pra gente fazer aqui dentro, não Agora a gente tem que se preparar pro ataque que vai acontecer Vamos falar com... Com os NPCs aqui Possessão demoníaca Quem quiser ler esses livrinhos... Se vocês quiserem que eu leia, galera, o Codex Ahn... Eu posso ler algumas coisas relevantes pra vocês, tá? Mas não vai ser tudo, não Ahn... Você é um Grey Warden, certo? Você era em Ostagar? Em the Kukari Wilds? Meu husband e son foram lá pra trazer a chanta de luz para o Chastened Mas eu não ouvi de eles desde... Ahn... Ahn... Essa é a esposa do cara A gente achou A gente achou o tesouro do marido dela Você é Jetta? Ih, mano Eu tenho algo pra você do seu marido Ah lá, completei a missão Tadinha Quests completed Nada Vamos ver se tem mais alguma missão aqui E aí, senhora Caitlyn Você não tá enchendo o saco Por que que você tá chorando? Hum, eu tenho que procurar o irmão dela? Ahn... Você tentou procurar o seu irmão? Eu fui para a sua casa É por cima do escravo Ele não estava lá Eu procurava o resto do vila também Eu chamava e eu chamava Mas ele nunca respondeu Eu... Eu me pergunto se ele se derrubou No meio Eu tô tão preocupada Sem mim ele não tem ninguém Ahn... Tá bom Por que ele correria, você sabe? Ele disse algo sobre salvar a mãe Ele é apenas um pequeno Não se preocupe, vou procurar por ele A Morrigan é muito babaca Se a criança foi burra o suficiente pra fugir Deixa ele sozinho Bom, vamos ver se tem algo interessante pra falar com o Bantiga antes Eu acho que não tem mais nada, não Ahn... Me fala sobre você Vou persuadir ele Por favor, fala aí, mano Ahn... O que você vai fazer se o Aramon estiver morto? Eu não sei Se o Conor morrer, ele vai ser o Aramon e eu vou precisar de ajuda com ele Se ele... Bem... Eu não quero pensar sobre isso É, mano Não tem muito o que fazer se o rei daqui morrer, né? Ahn... Por que você ficou? Por que você não saiu? Você é um guerreiro habilidoso? Hum... Vamos voltar pro assunto Bom, dá pra ver que ele é um homem honrado Que busca por proteger as pessoas E manter o legado da família Ó, as pessoas treinando Fecha E algo mais Oh, mais peixe Você sabe, nós não temos os homens que precisamos E os seus números só continuam crescendo cada noite Mas ainda não tem signos de eles voltarem do castelo, Murdoch Diga-os de manter a atenção Eu não quero um ataque surpreendido antes que o sol vai para a cidade Sim, senhor O que nós devemos fazer até então? Vamos falar com esse cara aqui Ahn... Não, não foram todos os Grey Wardens que morreram, não Ahn... Você ouviu errado Então você disse Um maluco Kuinari pode chegar e dizer que ele era um Grey Warden Eu não sabia a diferença Isso muito é claro Nós não vamos tirar alguém que quer ajudar Então, não me levante por ser um Ingrid ou nada Bem, nós queremos ajudar como se pudermos Você pode nos confiar O nome é Murdoch Mare do que está faltando da cidade Ainda que nós não somos todos mortos e todos depois do castelo de noite Hum, ele é o prefeito... Quer dizer... É, ele é o prefeito do que sobrou do vilarejo, né? Ahn... Tenha fé, bom homem Vamos derrotar o que vier juntos Hum, o que eu faço pra ajudar? Ahn... Ninguém mais pode fazer os reparos Hum, tá bom Tem mais algo que tu precisa Ahn... Me fale sobre esse tal Dwyn Tá bom Tem outra coisa pra falar Hum, eu vou falar com ele Beleza, então a gente tem que recrutar um tal de Owen E tem que recrutar um anão também pra ajudar Como um guerreiro veterano aqui Tem também aqui, ó Outros lugares pra gente ver Taverna Chantry A casa da mulher que pediu ajuda Vamos vir aqui na casa do ferreiro Ele não quer... Ué Ahn... Você é Owen, o ferreiro? Preciso falar com você Ahn? Quem é isso? O que você quer? Eu tenho que ir embora Ahn... Eu preferiria falar com você Sem ser pela porta Posso entrar? Tá bom, vamos entrar Ahn... Me chame de... Eu sou o Giga Magia Eu sou um Grey Warden Ajudando o Ben Tegan Um Grey Warden, é ele? It takes all kinds Anyhow My name's Owen Though you might already know that Care to join me as I get besotted? Or is there something in particular you wanted? Ahn... Por que que você se trancou aqui? Ahn... Eu tenho que resgatar a filha dele, mas... Eu teria que ir até o castelo? Eu quero resolver os problemas do ataque aqui Ahn... Você podia trabalhar pra ajudar a salvá-la Ahn... Sim, eu vou salvá-los Enquanto a milícia, eles precisam da sua ajuda Se eu procurar por ela... Se eu procurar por ela, ele pode abrir a ferraria? Ahn... Tá bom, eu vou dar o meu melhor Não é bom o suficiente Murdoch disse a mesma coisa E eu não acredito em ele Você está perguntando um monte de coisa, você maluco Eu quero promissar Promissar-me que você vai procurar ela Que você vai me trazer para trás Se você puder Cara Mas ninguém consegue entrar no castelo agora Tá bom, eu prometo que eu vou encontrar ela Eu vou acertar Eu vou acertar É algo que esperar É algo que esperá-lo Oh, bom O, vamos começar a rescatar os cachorros Oh, é legal É isso uma promissão que não vamos manter? Vamos esperar Vamos esperar O que é isso? Eu não disse nada Eu disse nada para você, human Ok, então Eu acho que eu tenho um trabalho Relighting a Forge E eu acho que Eu tenho que encontrar E eu acho que Cara Ambos o Stan e a Morrigan são dois babacas Eles não gostaram de eu ajudar o velho Ei, eu vejo que você encontrou meu trabalho Cara Ambos o Stan e a Morrigan são dois babacas Ué, tem um lugar secreto Tem um lugar secreto aí? Ahn Não poderia ser de uso da milícia Vamos ver o que tem aqui Caramba Tem coisa boa aqui Tem leather aqui Vou pegar aqui, vai Não vou usar, mas vou pegar Essa promessa que a gente fez para ele de salvar a filha dele Talvez a gente não consiga cumprir Talvez a filha dele esteja morta, né? Vamos falar com o cara aqui Ahn Nós não estamos só prontos Nós vamos vencer Eu espero que você esteja certo Nós podemos apenas ser Vilares, mas nós vamos lutar como não tem amanhã Ahn Eu ainda tenho que falar com o Sir Patch Você vai encontrar ele e os seus meninos No milho da briga, para o norte Eu tenho um bom sentimento sobre a noite Beleza Ainda tenho que falar sobre o tal do anão Pera aí Ahn E sobre esse tal do ele Me fala sobre ele Ah, beleza Não tem mais nada para falar sobre esse cara Ahn Vamos vir na casa da tal da Caitlyn Que é aquela mulher Ver porque que o irmão dela fugiu, né? Deve ter alguma coisa para olhar aqui Ah, eu estou sem a Leliana, né? Para poder abrir baús e tudo mais Ahn Seja quente... Quem estiver que esteja dentro do armário, saia A Sua irmã está procurando você A Sua irmã está procurando você Então o que que você tava fazendo aqui? Ah meu Deus do céu, um segredo. Se você me contar, eu ajudo. Você pode. Tudo bem, eu acho. Eu só... O pai disse que eu poderia ter sua esorda quando eu cresci. Tá bom. Onde tá essa espada agora? Hum... Mas eu poderia usar essa espada pra ajudar o povo do vilarejo. Eu... Eu acho que você tá certo. Eu deveria ajudar a defender o vilarejo, não é? O pai teria se ele fosse aqui. Oh... Tudo bem. Aqui é a chave. Eu espero que você use ela pra matar muitas dessas pessoas ruins. Eu deveria... Ir para o Chantri. Boa sorte. Beleza. Vamos pegar a espada... Vamos pegar a espada que o moleque... Que é da família do moleque aqui. Bom, pelo menos o molequinho... Não era tão estúpido, né? Quanto a gente pensava. Caramba! Cadê o Alistair? The Green Blade. Olha isso, mano. Dano de natureza contra feras. Vai ficar equipada. Muito foda, cara. Vamos lá. Temos duas pessoas pra convencer antes do ataque. Acho que essa é a casa do anão, né? Twins Home. Essa é a casa do anão. Vamos falar com ele. Ahn... Ahn... Hello? Ninguém atende. Ahn... Bater. Ahn... Lockpick. Eu falhei. Ahn... Tá, deixa eu sair. Eu não vou arrombar a porta... Porque pode ser que eu faça alguma coisa errada, né? Ahn... Essa loja aqui. Parece que essa é a loja dele, né? Mas não tem ninguém. Olha! Pera aí. Você percebe que tem um barril com óleo na loja? Talvez alguém possa usar pra defender Red Cliff. Ah! Tá. A gente pode usar esses barrinhos aqui na luta. Não tenho skill suficiente pra abrir. Cara, tá tudo revirado aqui. Vamos voltar lá no anão? Eu vou arrombar a porta dele, cara. Não quer abrir? Será que tá morto? Será que ele morreu? Ahn... Quebra... Quebra a fechadura. Caramba. Ahn... Vou pedir desculpa, né? Eu não queria causar problema. Ahn... Olha... Murdoch diz que precisa de você. Então, o que? Você está recrutando por ele? Eu vou te dizer o que eu disse ao Murdoch. Eu não risco meu neve por essa cidade. Cara... Suas chances são melhores lá do que aqui dentro. Obrigado. Mas eu vou pegar minhas chances aqui. Todo mundo pode correr no aberto esperando para morrer. Ahn... Posso fazer você mudar de ideia? Vamos ouvir o que você tem. Ahn... Eu falo com o Arno... Pra poder... Eu vou falar bem de você pro Bantigan e pro Ar. Caramba! Caramba! Foi fácil convencer ele. Persuasão está ajudando muito nesse começo aqui, né? Pra gente poder resolver as coisas sem entretar. Persuasão é legal. Ahn... Beleza! Não tem mais o que fazer aqui. Convencemos o cara. A gente quase... Quase caiu na porrada com ele, mano. Por causa da porta que a gente arrombou. Ahn... Agora... O que que falta aqui? Ahn... Caitlyn... Taverna... Vamos na taverna? Pera... Essa porta aqui dá onde? Não, nem lugar nenhum. É só o cenário. Tem uma taverna ali pra cima. Eu não tava ligado. Vamos lá. Ah, vamos falar pra ele do barril. Ahn... Como tá a moral? Ahn... Eu queria falar sobre o barril, né? Ahn... Eu tenho algumas perguntas. Oh? Passe de onde? Não tem como falar sobre o barril, mano. Onde eu consigo suprimentos? Se você quiser armas e tal, fale com o Owen. Ele não tem muito em contato ainda, mas... Tem algum lugar pra comprar e vender? Ahn... Comércio não é exatamente a nossa maior preocupação agora, mas você pode querer falar com o Lloyd na taverna. Ahn... Tá bom, não tem mais nada pra falar. Com quem eu falo pra pegarem aquele barril lá dentro? Eu acho que nós podemos fazer isso. Deixa eu ver aqui na quest. Ache um uso para os barris dentro da casa. Talvez tenha alguém que possa usar os barris. Será que há alguém aqui dentro? Vamos vir aqui dentro primeiro. Talvez alguém aqui dentro saiba o uso pros barris. Ah, a mulher aqui com o menino, a Caitlyn. A espada que a gente encontrou na sua casa. Ahn... Será que eu devolvo no final da batalha? Não, certamente não será desperdiçada. Ahn... Ahn... Olha... Muito bem. Obrigado pelo presente. Caramba... Ahn... Ahn... Eu não tô gostando nada. Eu... Eu paguei ela. Ele não gostou de eu ter pago ela pela espada, né? Mas tá bom. Vamos lá. Vamos falar com o cara... Vamos falar com o cara aqui. O que você precisa? Não há muito dia de luz. Ahn... Eu queria discutir a situação. Claro. Não tem. Muito bem. Não tem como discutir. Não tem ninguém que sabe sobre o barril. Deixa eu ver a mulher aqui. O que é que você precisa, filho? Me? Vamos lá. Eu queria falar com alguém sobre o uso daquele barril explosivo ali. Talvez no boteco alguém saiba o que fazer. Na taverna. Eu vou tomar mais cuidado da próxima vez quando eu for trazer os amigos pros lugares. Porque eles ficam putos. Vamos comprar item no velho. Você vende item, velho. Beleza. Ele achou o propósito. Ele achou o propósito pra viver o velho. Eu vou vender essas coisas aqui. Não vou usar. Essa aqui fica. Essa aqui vende. Tudo que é tier 1 e tier 2 eu vou vender. Tchau. Deixa eu ver o que eu posso comprar pro meu Grey Warden. Acho que não tem nenhuma luva mágica. Nada mágico. Elmo de aço. Cinto. Tem pouquíssimas coisas aqui. O que que eu posso vender aqui que pode melhorar as coisas? Acho que não tem mais nada aqui. Eu pensei que ele pudesse ter algum diálogo envolvendo os barris. Mas a gente vai acabar achando eventualmente o que fazer com os barris. Olha. Death Root. Eu vou fazer com ele. Ah, comentem aí, galera. Vocês querem que eu faça os diálogos com os personagens durante as gameplays? Ou faça em off? Tipo, eu fiz os diálogos com a Wynne no começo e com o Alistair. Se vocês quiserem que eu faça antes de cada missão, eu faço. Eu também até acho mais interessante antes de cada missão, né? Do que durante. Chegamos na taverna. E aí, mulher? Ahn... Ok. E... E que tal aquele elfo no canto? Hum... Então, como vão os negócios aqui? Ahn... Tá bom, você não gosta do Lloyd. Eu entendi. Eu poderia falar com o Lloyd sobre isso. Não, não. Isso vai fazer as coisas pioras. E isso é muito lindo, mas eu vou ficar bem. Hum... Por que você não vai embora? E vai onde? Com dinheiro e prósforos, eu só acabo em algum lugar, trabalhando com alguém pior. Hum... Você podia sair, se tivesse ajuda. Você quer dizer que depois que a luta está terminando? Eu realmente gostaria disso. O que eu teria que fazer em volta? Hum... Hum... Que tal não acabar em outra taverna? Bem, eu não posso promissar isso, mas obrigado. Eu realmente não sei o que dizer. Você não devia estar na igreja? Depois disso, sim. Lloyd vai se lutar no celerador e eu vou ir para a chantra. Você está lutando hoje? Sim, eu vou lutar. Isso é... Bom ouvir. Eu não sabia disso. Eu devo ir. Seja segura. Ok. Vamos falar com esse elfo aqui. É um elfo ou humano? Eu ouvi que você é o Berwick. O que? Como você sabia disso? Hum... Bem, esse é o meu nome. Por que? Hum... Você parece nervoso. Por quê? Eu... Não há razão. Eu apenas... Não sabia como você sabia o meu nome. É tudo isso. Hum... Eu perguntei por aí. Hum... Como assim? O que você quer dizer? O que mandaram você fazer? Como que ele sabe que eu sou um Grey Warden? É mais fácil se você só me disser o que está escondendo. Se eu... Mas eu nunca... Tudo bem. Eu vou te dizer. Só... Só não me pergunte. Isso é mais do que eu perguntei. Olha. Eles me pagaram para assistir o cestão e me enviar palavras se algo deveria mudar. Mas eles nunca disseram nada sobre monstros. Eu nem consegui reportar nada desde que isso começou. Eu estou esticado. A mesma coisa que você. Eu sinto. Ok. E quem são eles? Quem contratou você? Um grande amigo. Eu esqueci o nome dele. Ele... Dizia que ele estava trabalhando para HAL. Arl Rendon HAL. Ele é um homem importante. Terran Loghain, a mão direita. Então eu não fiz nada errado. Hum... Como que eu sei que você está falando a verdade? Hum... Olha. Acho que você devia ajudar na defesa hoje à noite. Ficou. Oh... Tudo bem. Eu vou fazer. Obrigado pela sua mercê. Eu não vou esquecer. É a melhor coisa que ele pode fazer. Pela babaquice dele. Beleza. O Stan gostou. A carta dele. Berwick. Precisamos dos seus olhos e ouvidos em Redcliffe. Fique no vilarejo. Mantenha sua cabeça erguida. E observe o castelo. Reporte qualquer mudança. E você será bem pago. Olha. Seja... Seja lá quem contratou ele. É... Fez... Fez com que... Fez de um jeito que pudesse dar merda se fosse descoberto, né? E quem contratou ele sabia que eu era um Grey Warden. Como assim? Como é que ele sabia que eu era? Hum... O que você quer dizer? Hum... O que você quer dizer? E os Arles mortos no castelo. Isso te faz com medo, não é? Então... O que vai ser? Você está aqui para beber, eu espero. Hum... Por que você está aqui? O nome é Lloyd. Então... Por que você veio para o vilaio agora? As ruas não estão tão seguras. Não com a guerra que estão sendo descoberto. Hum... Eu sou um Grey Warden. Eu vim... Ah, eu vim ver o ar aí, irmão, né? Hum... Você deve ter sido muito surpreso. Não é exatamente tolcativo esses dias, hein? Ou algo mais que eu posso comprar para você? Hum... O que você tem para vender? Hum... Eu tenho algumas surpresas também, caso você esteja interessado. Com a prática fechada, não é difícil pegar algum do que eu vou fazer. Hum... Eu vou comprar poção. Vai. Compramos uns recipes aqui para ajudar no crafting. Pera, o que isso aqui faz? Hum... É um cogumelo que serve para luta. Mas eu não vou usar isso, não. Beleza. Hum... Tem outra coisa para falar sobre o aumento da mulher ali? Hum... Eu tenho... Responde algumas perguntas. Fine. Make-las quick. Hum... Você não devia estar ajudando a defender o vilarejo? Ok, ele é um covarde. Caramba, eu... Eu posso intimidar ele? Para ele lutar? Para ele deixar de ser covarde? Ou você morre lutando na milícia ou morre agora? Sua escolha. Mas o Ban Tegan disse que não precisamos. Ele disse... Ele disse... Ah... Fine. Fine. I'll go. I approve. All who are able should fight. But all of this better be here when I get back. I don't want a place drunk out from under me. Blasted. Bloody. Ah! Convencemos o cara a trabalhar. I see you got that bastard Lloyd to join the milicia. It's about time we did something to help. I guess this... Puts me and George. Ah lá, a mulher virou a chefona. Poor Lloyd will have an apoplexy just thinking about it, eh? Ai, ai. Tá bom, como os negócios estão indo. Eu devo ir. Vem embora. Tchau. A mulher virou a chefona agora que o cara foi lutar na milícia. Vamos falar com esses caras. O que que esses caras estão bebendo? Eu gosto. Eu não acredito que eu ainda estou morrendo. Eu acho que eu poderia mudar de noite. Máquina. Helpa. Beleza. Convencemos os caras... Convencemos o cara a ir lá lutar na intimidação. Inimidação. Bom, não tem mais nada aqui nesse bar aqui. Vamos atrás dos outros caras que precisavam. E a gente tem que achar um uso pro barril, né? Não vai acabar apenas com o recrutamento do último cara. Precisa achar um uso pro barril. Ele tá lá embaixo, cara? Acho que ele vai ficar lá embaixo, o tal do... O tal do Lloyd. Tem uma casa aqui. De quem que é essa casa aqui? De quem que é essa casa aqui? Olha, tem um cara aqui. O tesouro do maluco já sai mexendo em tudo. Vamos ver aqui. E aí, maluco? Por que você não tá lá embaixo? Sim? O que eu posso fazer para você? Ah. Ah. Nada. Muito bem. Tá bom. Ah, ok. Não tinha diálogo aqui. Vamos subir. Vamos recrutar o último... O último... O último... O último... O último... O último... Templar... Templar... Ready to slaughter every mage in sight. Yes, it's rather met all my expectations. You don't think you might have been better off getting your training there, instead of whatever your mother taught you? You're right. My mother didn't nearly have as many abominations running about. That certainly would have improved my education. Hmm. I'll give you that one. I'm so relieved. O Alistair perguntou para ela se a torre dos magos era do jeito que ela esperava. Aí ela disse... Ah, abominação para todo lado. Gente morrendo. Templar e tentando matar todo mundo. Sim. Ah, os cavaleiros aqui. Esses caras vão lutar com a gente, não vão? Vamos ver aqui. O rei está morto, e a terra é civil. Vamos pegar as coisas aqui. All right, all right! Pô, tem navio e tudo ali embaixo, cara, que pode ser usado na batalha. E aí, maluco? Uh, me chame... Ah, me chame de Grey Warden. Grey Warden é isso, então. E obrigado, amor. Eu sou Sr. Perth, até recentemente em direto serviço de Arle Eamon de Redcliffe. Por agora, minha charge é defender a cidade desses assaltos. Ah, tem algo que eu possa... Ah, tá. Você considerou utilizar o óleo no vilarejo? Ah, o suficiente para tacar fogo nos monstros. Sim, eu vejo o que você tem em mente. Isso pode ser efetivo, se usado cuidadosamente. Sim, excelente ideia. Eu vou mandar um cimento para coletar o óleo. Nós vamos usar para apelar esses assaltos. Você tem algo que eu possa fazer para ajudar? Ah, tem algo que eu possa fazer para ajudar? Ah, tem mais alguma outra coisa? Tá bom, eu tenho algumas perguntas para você, maluco. Ah, aonde eu consigo suprimentos? Ah, o ferreiro. A loja. Ah, e a taverna? Beleza. Ah, isso... Ah, ele... Me fale sobre a urna, né? Ele é um dos caras que tem na quest pela urna sagrada. Quando o isle caiu, nós estávamos perdendo. Nada funcionou para curá-lo, e ele só estava ficando pior. Finalmente, o Lesser Isolde came up with a plan. A urna de Sacred Ashes é uma legenda artefacta que possui um grande poder de curá-lo. Se found, pode salvar ele. Eles dizem que os seguidores de Andraste smuggaram os seus assaltos de Tevincia e hidem em Ferelden. A urna nunca foi ouvido desde. Nós knights voluntariamos para procurar isso. E com qual doença o ar... O cara está? Ih, maluco. Eu acho que ele com certeza está doente com algum feitiço. Porque ela acreditava na urna. Hã... Ninguém encontrou o cavaleiro para trazer a urna de volta? Eventualmente, talvez. Os que eu tenho aqui eram os que são mais próximos para me lembrar durante os últimos dias. Eu só me voltei porque eu estava passando por Redcliffe e ouviu as notícias estranhas. Hã... Então os cavaleiros deixaram o castelo sem defesa? Quero discutir outra coisa. Hã... Qual o seu status? Hã... Caramba, mano. Tá, peraí. É aqui que eu inicio a quest, né? É aqui que eu inicio a quest, se eu falar com ele que eu estou pronto. É aqui que inicia. Eu vou descer lá. Vamos entrar aqui no moinho primeiro, né? Depois descer e ver o que está rolando lá embaixo, se a gente já está pronto. E ele vai usar os barris pegando fogo. Hã... Uma carta. Uma cartinha de amor. Correspondências interruptas. Hã... Uma coletânea de comunicação pessoal entre... Hã... Pessoas e seus objetos de possessão... Obsessão. Um assunto delicado, blá, blá, blá. Enquanto eu estou... Querendo você, não sei o que, blá, blá, blá. Caguei. Isso aqui é inútil. Uns diálogos merda aqui. Bom, não tem nada aqui. Ou tem uma porta aqui secreta aqui que não abre. Vamos só sair daqui do windmill. Não tem nada aqui, não. Eu acho que a nossa defesa vai ser feita lá embaixo. Não aqui em cima, obviamente, né? Deixa eu ver como é que está a quest. Antes de começar a batalha. Ah, a gente tem que pegar uma proteção divina com a mulher lá na igreja para ele, né? O cara acredita que ela pode ajudar eles com alguma proteção. Acho que também é a única coisa, né? Que pode ajudar, né? Além de nós aqui. Ah, o cara vai ajudar sim o tal do Lloyd, ó. Ó, os caras estão equipados, mano. Olha aqui. Os caras estão com a armadura já. Olha isso. Gostaria de falar sobre o Dwin. Como está a moral? Caramba. Vamos lá pegar a bênção com a velha. Então está todo mundo pronto para lutar. Olha os arqueiros, tudo equipado. Eu só não sei se esse cara aqui vai lutar. O velho com certeza vai morrer, esse dono, esse gordão. Ele com certeza vai falecer nessa luta aqui. E a taverna vai ficar com a ruivinha lá em cima. Vamos lá, mãe. Madre. Ah, eu gostaria de proteção para os cavaleiros. Ah, ok. Ah, bom, não pode ir lá e abençoar eles? Cara, ela tem que mentir para eles. Mesmo que não vá ajudar. Ah, mas e se eles... Se eles pensarem que isso os ajuda. Tá bom. Então, é a coisa certa, né? Beleza. Vamos lá. Ela me deu uns símbolos. O que tem para falar com esse maluco aqui antes da batalha? Não tem mais nada. Não tem mais nada. Vamos lá. É agora, galera. A gente vai entregar os símbolos religiosos para os cavaleiros. E a gente vai fazer a defesa da cidade. Eu vou ficar defendendo a cidade aqui embaixo com o pessoal aqui. Eu não vou subir, não. Eu poderia fazer a defesa com os cavaleiros lá em cima. Mas eu prefiro fazer ela na parte de baixo aqui. Ou eu vou ter que subir com os cavaleiros, eu não sei. Vamos entregar para ele os... Aquele cara ali dentro não fala nada, né? Na casa. Já desisti daquele maluco ali. Aê, vamos lá. Bom, aqui está a sua proteção sagrada. Aqui estão amuletos sagrados. Você os usaria? Se eles fossem o mesmo que os símbolos usados por seus cavaleiros, bem, isso seria mais do que suficiado. Ok. Tô feliz de poder ajudar. Não, eu vou falar. Vou perguntar se ele acha que vai ajudar. Claro que eu vou. Estas são símbolos de maquilhas. Que melhor proteção podemos pedir? Eu vou enviar alguns meninos para coletar os amuletos. Por favor, dê meus regards à Mãe Hanna por ver alguns scents de luz. Tá bom. Tem mais alguma outra coisa? Não, nada vem à mente. Se você não tem falado, como você deseja. Aê, mano. Não tem mais nada para fazer. Agora a gente tem que descobrir onde vai ser a batalha. Hum... Vamos lá. Vamos lá conversar com o Murdock e falar para ele que a gente está pronto para a batalha. É só isso que faltava. Agora não tem mais nada para a gente fazer. Fazer... Como é que tá os talentos do Stan? Só para saber. Ele é agressivo e scrapper. Ok. Mighty Blow, Thunder Arms, blazer. Ele tem umas habilidades bem roubadas. Vamos lá. É agora, mano. Vamos dar aquele save maroto aqui. Vai que o jogo crasha. Os reparos estão indo surpreendentemente rápido, considerando o que é Drunk Owen. Nós fizemos... Você está seguro? Tem ainda tempo que resta se você precisa falar com o Sr. Perth ou fazer algo mais. Não tem mais nada. Hum... Eu estou pronto. Então, boa sorte com você. Você vai precisar. Eu estou pronto. Ah lá, mano, tacaram o fogo É um exército de mortos que vem pra cima Peraí, peraí, não, peraí Ô doido, vocês estão indo pro fogo É defensivo É defensivo, não é pra ir pra cima do fogo, não Vamos tacar fogo aqui É um exército de mortos que vem pra cima do fogo Maluco Aqui meio que já foi Agora, vamos lá Agora, vamos lá Esses caras são malucos, mano. Sai do fogo, cara. O cara se matou. Caramba! Os monstros estão atacando por baixo. Estão pelo lago. Aqui em cima deu tudo certo com os cavaleiros. Os monstros estão atacando por baixo. Arrgh! 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 Peraí, mano, esse cajado é ruim. Droga, agora não dá pra trocar mais. Não dá pra trocar mais. Não dá pra trocar mais. Não dá pra trocar mais! Você vai ver! Caralho, o Odin morreu, Wanda. Vai! Caramba, mano! Mataram os tempos! Jornalho, Vatan! Jornalho, Vatan! Vatan alas! Vatan alas! Vatan alas! No! No one's getting out of the house! No! It's no right! No! Vatan alas! No! This must be fine! No! No one's gonna fall on a track! No! maluco morreu todo mundo a cidade inteira morreu só os cavaleiros caramba cara eu fico feliz em ajudar a defender o vilarejo morreu todo mundo cara bom ficar em silencio que droga mano morreu todo mundo todo mundo morreu eu tentei fazer o meu melhor aqui nessa luta aqui só que chega uma hora que os caras não causam mais dano a onda de esqueletos é tanta eu não podia tacar bola de fogo não podia fazer nada para ajudar meu dps ficou todo concentrado ali no na meiuca da batalha ali morreu todo mundo eu queria ter catado o lute deles no processo vamos vir aqui ver com quem ficou o bar ficou com aquela ruivinha né só para ter certeza o loyd morreu na batalha também tá lá e aí mulher bom acredito que eu fiz uma promessa para você humm você consegue fazer esse lugar ser melhor não vou pagar ela não por que que você não vem comigo ela poderia trabalhar com os grey wardens né tá vou dar um 100 de dinheiro pela vazada aqui ela não vai querer humm 500 para você conseguir uma nova vida querida humm a gente consegue humm 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 que eu não vou pedir beijo porque a morrigan pode ficar puta humm prometa não trabalhar num lugar como esse de novo humm ah não beijo humm pedir sem querer humm o lord tá vivo galera Ah lá, mano Eu pedi o beijo sem querer Mas parece que é melhor do que pedir Do que é só o agradecimento Ah lá, a Morrigan desaprovou Perdemos dinheiro, o Alistair aprovou E não, o Lloyd tá morto Apareceu aqui no fundo, mas tava morto, cara Bom, acabou Acabou a treta Envolvendo o vilarejo De Redcliffe, galera Eu queria ter Lutado melhor, né Salvo mais gente, mas eu fiz o que eu pude Esse cajado não dá dano Em morto vivo Só em humanoide, né, eu preciso trocar ele Bom, obrigado por terem assistido Vejo vocês no próximo episódio Onde a gente vai estar Invadindo a O castelo Pra poder resolver o problema Descobriu a origem do mal Fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau